Música Senadores acrianos, Tião Viana e Marina Silva são agraciados com o prêmio Congresso em Foco. Em sua quinta edição, o prêmio reuniu o maior número de parlamentares desde a sua criação. 32 congressistas celebraram um momento raro durante a festa de homenagens. A reportagem é de Mariano Maciel. Considerados pela classe política os melhores do ano, senadores e deputados de todos os cantos do país foram lembrados pelos jornalistas e internautas para formar a elite premiada pelo site Congresso em Foco. A noite de premiação reuniu mais de 50 parlamentares, entre os quais o senador Tião Viana, que dividiu o título de melhor parlamentar com a senadora criana Marina Silva. Impossibilitada de participar do evento, Marina foi representada por assessores. O Congresso em Foco, que promove este concorrido evento anualmente, é considerado o melhor site de notícias e análises do parlamento brasileiro. O senador Tião Viana foi homenageado também pelo site Congresso em Foco, como um dos cinco parlamentares que se destacaram pela promoção da saúde pública no Brasil. Bandeira que pretende priorizar no governo estadual a partir de 1º de janeiro. Viana concorreu na categoria ao lado de mais três senadores e foi eleito pelos internautas. Ao receber o prêmio, o governador eleito cobrou a aprovação da emenda, que regulamenta a emenda 29 da Constituição Federal, que prevê mais recursos para a saúde. A luta pela saúde, pela industrialização do Acre, pela oportunidade para que as pessoas possam constituir sua independência econômica, são assuntos que falam da minha alma, da minha vida com o povo acreano. Eu vou dar tudo de mim para com a responsabilidade, com o realismo, com a serenidade, levar adiante esse esforço a favor do povo acreano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto